Primeiro, falar de 33. 33, essa coisa de dar nome para a música instrumental é sempre um problema para a gente que é jornalista, porque aí você pergunta, e aí o nome da música? Porque a gente não tinha outro. Mas 33, normalmente é isso. O 33, essa música que vocês fizeram aqui, que dá nome a esse disco e tal, significa aí os 33 anos de música, exatamente? É, mais ou menos. Não, é isso. É mais ou menos. Só que aconteceu o seguinte, tinham 32 músicas. Escolhemos 32 músicas. Faltava a 33ª. Então, aí um falou para o outro, vamos fazer a 33? Pronto, está batizada, 33. Está vendo que maravilha? É sempre assim, não é? Muito. Ah, pode ser também, não é? E os 33 anos de parceria. É, mas, na verdade, é aquilo que eu falei. O 3 deitado é o M, de pé é o B, e o 3 deitado um em cima do outro, é o 8, que é o infinito, que é o que a gente pretende fazer. Pronto, cada vez mais legal isso. Pegou? Já está. Bom, 33 anos de parceria que começaram como, Paulinho? Conta aqui para a gente. A gente se conheceu, porque eu fui fazer uma substituição de um show do Saí Guarabira. Nesse show, o Marinho Boffa, um pianista amigo da gente, tocava nesse show e não pôde fazer o show, e me pediu que fizesse no lugar dele. E eu fui fazer, e o Bosco era percussionista, tocava com eles nessa época. E nos conhecemos nesse gig, nesse show aí. E, a partir daí, começamos a trabalhar juntos, já gravamos, rapidamente depois, não é, Bosco? Ele já estava fazendo um projeto de um disco, e eu coloquei umas músicas, enfim, fizemos... A gente, nós tínhamos, assim, gigs diferentes. Ele tocava com o Saí Guarabira e o Loborges, eu tocava com o César Mariano e o RPE. E fazia umas gigs, assim, de vez em quando, com o João Mineiro e o Mariano. Foi lindo, é lindo. É bom, não é? Eu acho que já aconteceu com todo mundo. Mas era uma época muito boa, não é? Porque, nessa época, eu morava aqui em São Paulo, e é uma coisa que... Estou falando disso porque dá saudade, porque a gente tocava muito música instrumental. Então, tinha a banda paulistana, tinha a banda do Nico Assunção, que eu toquei há muito tempo. Nessa época, eu e o Marinho, nós dois tocavamos com o Nico. E, paralelamente, tinha os trabalhos com os cantores, enfim, outros trabalhos. Mas a gente tinha o instrumental, era uma coisa que todo dia você podia tocar. Isso na década de 80. É. Tinha um clube de música, de música instrumental. O Sanja, o Sanja da Frey Caneca. Todo dia, se você quisesse ouvir jazz, ou música instrumental trabalhada, que você fica estudando em casa para mostrar para os amigos à noite, você podia ir e ver. Uma coisa que hoje faz falta. Como diz um amigo meu contra o batista, melhorou para pior. É, melhorou para pior. Mas é isso. Muito legal. E esse disco é um disco duplo? Sim, sim. Que é uma coletânea dessa grande temporada. A gente escolheu algumas músicas, e ficou faltando uma, como te falei à tarde, que era a 33. Eu tinha sofrido um acidente, não podia mexer o braço direito, fiquei imobilizado durante meses. e aí essa música é totalmente programada, toda... Enfim, gravei ela todinha com uma mão só, programando tudo. Bom, perguntas aqui da plateia. A primeira que chegou foi da Iliette. Pergunta se no seu trabalho tem influência de Hermeto Pascoal. Olha, tem. Acho que qualquer músico brasileiro que ouve música instrumental tem que passar pelo Hermeto, claro. Mas a minha grande direção, e a minha grande sorte foi ter encontrado lá no começo dos anos 80, o Egberto Gismonti, na fundação do grupo do Selo Carmo, e depois, na sequência, o meu grande amigo, o maestro Paulo Calazans, e a gente pôde aprender muita coisa juntos. E Calazans aqui da plateia, o Eduardo, que te pergunta sobre Herb Hancock, se você já ouviu, se você tem... Se eu já ouvi, isso é brincadeira, está me sacaneando. O Herb é... É o cara. É o cara. Isso é influência para todo mundo, mesmo para quem não gosta do tipo de música que ele faz, vai descobrir ali coisas excelentes. O cara é um poço. Claro, o que eu já ouvi. É isso. E o Carlos, aqui da plateia, ainda quer saber sobre essa coisa de múltiplas influências, pergunta sobre música eletroacústica, e de Naná Vasconcelos e de Milton Nascimento. Acho que aqui todo mundo, não é? Naná Vasconcelos e de Milton Nascimento. O Milton Nascimento é meio assim, que deu Tom Jobim, não é? Ele não deu nenhuma na trave, ele acertou todas. Enfim. E a música eletroacústica e tal, o Naná é essencialmente acústico, inclusive o Naná passa por um momento meio complicado, que Deus o ajude, que tudo vá bem. É claro, a influência dele, eu acho que... Claro, eu tive uma certa influência dele, mas a minha grande direção como percussionista foi o mestre de todos, que é o Ayrton Moreira, que a gente veio gravar juntos anos depois. Eu, calados, estou com ele, com a Flora, enfim. Mas, claro, aqui no Brasil, se você pensar em música instrumental, você tem que passar pelo Hermeto, você tem que passar pelo Gizmonte, você tem que passar pelo Quarteto Novo, obrigatoriamente, e coisas assim que... Você tem que passar pelo Pixinguinha, você tem que passar... Eu tive o prazer de trabalhar com grandes caras, tipo o Sebastião Tapajós, você tem que passar por esses caras, eles tocaram tudo. Não tem como escapar. Me fala como é que você montou esse set percussivo para hoje aqui. Porque, imagina, quando vocês começaram, o cara era percussionista, devia ter ali um pequeno set, vamos dizer, a coisa vai aumentando. É, a gente vai catando coisa por aí, no começo era aquela astumbadora, era aquela astumbadora mesmo, tinha que baixar o braço, mesmo assim não saía, estava mais para tabaque do que para conga. Mas aí você vai viajando, vai pegando aqui, vai pegando um pouquinho ali, vai pagando excesso de peso no mundo afora, e vai juntando as coisas, as sementinhas, assim, os instrumentos grandes, você vai ali na loja, compra e pronto. Agora os pequenos você tem que inventar, junta aqui, junta ali, e vai catando por aqui e por ali. Tem muito apito de passarinho ali, não é? Tem, isso aí, eu não sei nem se ele está vivo, mas é um cara chamado Maurílio Coelho, lá do Espírito Santo, que é um artista, ele faz os passarinhos para caçar passarinho, não é? Ah, para pegar, não é? É o que a gente está falando, não pode escrever, se vocês contassem um pouco dessa passagem, a passagem pelo Japão, para você contar. A passagem pelo Japão foi interessante. As coisas, a gente nunca, a gente, a gente nunca, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente trabalhava com o Zé Rodrigues, e gravava na RCA Vitor, na rua Viridiana, e a gente fez um demo, um demozinho, e a gente queria ser artista, queria gravar disco e tal, aí o cara não ouvia, não ouvia nunca, ele não ouvia nunca, ele não ouvia. Aí um dia eu falei, ouve aí, pô, pelo menos para falar que não. Na hora que ele ligou a máquina, entrou uma delegação da RCA Vitor do Japão na sala e perguntou em inglês, que música é essa? Ele não sabia responder, eu sabia. Um mês depois eu estava lá. É, que legal. Muito bom. Bom, o Carol Procópio aqui, da plateia, para a banda toda, se essa pegada swingada tem grandes influências do jazz, e quais as principais influências de cada um? Vamos começar com o baixista aqui, que segurou a peteca aqui, Pat Calazans, meio escondidinho ali atrás. É, a gente não aparece. Olha, eu tenho influência de todo mundo, dos ruins e dos bons. Então, eu ia falar de todo mundo, é muito grande a extensão. Tem influência de todo mundo, mas quem me influenciou mesmo foi Stanley Clark, eu sempre gostei muito e tive a oportunidade de tocar com ele aqui no Brasil, fazer uma... subir que nem louco, lá toquei que nem um fã. Daí eu virei e falei, vou ser baixista. E estragou, fiquei nisso aqui que deu. Mas influência eu tive, sim, de muita gente. Brasileiro, não tem muito baixista, assim, que você pode seguir. Nem com a função não dá para seguir, é demais. Então, a gente só olha. Olha lá em cima e... Porque é demais. O nível é muito grande. Tem vários. Mas ele tem uma passagem muito interessante. E é o tecladista do Camisa de Vênus. Tecladista do Camisa de Vênus. É, a gente faz o que pode. Adiós. Todo mundo passou um pouco pelo pop rock aqui, de um jeito ou de outro. Muito bom. Maguinho, sua vez. Conta aí. Então, a influência é da família. Eu sou de família de músicos. Meu avô tinha orquestra, meus tios são músicos, minha mãe era cantora e pianista, meus irmãos tocam. Eu não tive muita escolha como profissão. Então, o primeiro a seguir foi meu tio baterista, Ratinho, que ele figura também, morou no Japão um tempo. e aí foi meu espelho mesmo, desde moleque. Aí, de lá para cá, veio o Paulinho Braga, o Carlinhos Bala, que eu era o chatinho, ficava do lado dele, pedindo para ir no estúdio, para ir, não sei o quê. Não é, Paulinho? Era moleque e ficava atrás do Carlinhos Bala. Me passou muita dica. me jogou em umas roubadas para poder começar a ver trabalhos mais importantes. E tudo. Sim, tem vários bateras. Eu acho que, se citar muito aqui, vai faltar nome, mas os principais foram esses. Paulinho Braga, o Bala, Carlinhos Bala, o Luiz Guilherme Rabelo, um batera também, que super... o Adriano Oliveira, também, que tocava com a Leninha Andrade, foi uma bela influência para mim. Eu tocava em um barzinho, lá no Beleléu, em Santana, e ele dividia ali, eu aprendi. Eu era muito menino. São esses. Muito bom. Passar para o Conrado aqui. Isso, Conrado. Conta aí. Porque, às vezes, a influência não é de um músico que toca o mesmo instrumento que você. Às vezes, é uma outra coisa também. É exatamente completar isso. A gente não se influencia apenas pelo... por músicos do nosso instrumento, por todos. Bateristas, pianistas, saxofonistas, trompetistas, enfim, oboístas. Assim vai. E é uma coisa infinita. Quer dizer, infinita vai até onde você... Você vai ter influência até o último dia da sua vida. Você vai se influenciar por coisas, por músicos, enfim. Isso é muito legal. E aí, para listar, isso é delicado. Hoje mesmo, já adquiri algumas. Já no som que você ouve no café da manhã, você já vai colecionando esses nomes. Você tocando com o Marco Bosco e com o Paulo Calazan, o que muda na sua música? Muda muita coisa. Se ninguém ouvir, diz que acaba o sossego da pessoa. Muda muito. O Marco foi a primeira vez que a gente trabalhou agora. Então, mais um para a minha coleção de influências, de alegrias. E espero fazer ainda muito. O Paulo, a gente já teve algumas passagens juntos, alguns trabalhos juntos. O músico já sempre me influenciou também, desde que eu me conheço por músico. Sempre uma aula. Desde o estúdio, ensaio, passagem de som, antena ligada, que, se ficar ligado, você vai aprender um bocado com esses caras. Aliás. Aqui da plateia, alguém que não assina também pergunta como é que faz para perder o ritmo. Essa é para você. Especialmente. Olha, eu vou ensinar um truque. O que me ensinou foi o Ayrton Moreira. Quando você perde, você pega alguma coisa e chacoalha até achar. E volta. Simples assim. Aí está aquela... Ok. Pronto. Simples assim. Agora, tem que prestar atenção no serviço. Tem que ficar de olho. Porque os caras enfiam a mão. O maestro aí, nota para todo lado. É bacana. Enfim. Tem que ficar ligado. Muito do que a gente faz é... 16 compasso de música e 380 de improviso, que é o grande barato. Já que não tem cantor, a gente aproveita. Hoje à tarde, vocês estavam me contando aqui como é que é feita a composição. O Paulo Calazan contou exatamente como é que se dá essa história. Acho que a gente podia compartilhar aqui com a plateia, porque é bem interessante esse método. É o método ao contrário. É diferente do que habitualmente se faz. Então, as primeiras coisas, desde a primeira música que eu fiz com o Bosco, que ele me falou... Eu estava gravando em algum lugar, que ele me ligou, acho que era vice-versa, você estava lá no Moste. Você tem horário para gravar? Tenho, saio daqui e posso gravar com você. Então, vem gravar, que estou gravando um disco, está bom. Aí cheguei lá no estúdio. Qual é a música? Aí ele colocou um monte de percussão tocando. Era isso. Eu falei, a melodia, a harmonia, cadê? Ele falou, não, isso você faz, por isso que eu te chamei. Eu falei, ah, tá. E foi isso que eu fiz. Foi uma coisa que, a princípio, eu achei uma maneira estranha de trabalhar, mas que tem resultado. Porque a gente gravou quantos discos? Eu nem sei quantos discos. Não, eu não gravei todos, mas eu participei em vários discos. Não, de 12, a gente fez nove. É, por exemplo. Não, de 12, a gente fez dez. É, eu participei em dez. E agora veio o décimo terceiro. Então, nesses discos, eu gravei músicas e acabei compondo músicas como as que vocês ouviram aqui hoje, que eu não teria feito de outra maneira. Quer dizer, dá para perceber a valsa que eu toquei no começo é uma valsa que eu fiz para a minha mãe, que não tem nada a ver com o resto. É porque não tem percussão. Ele comete esses deslizes, às vezes. Acontece, acontece comigo. Mas eu digo isso pelo seguinte, porque realmente, como eu estava falando para a Patrícia tarde, o Bosco te instiga a compor. É um desafio, ele apresenta um... E sempre tem uma história. A gente já fez trilhas de balés, enfim, fizemos a Lenda do Guaraná. E sempre assim. Então, normalmente, você faz uma música com harmonia e melodia e tem alguma pessoa que resolve fazer daquilo um samba ou um funk ou um rock, ou seja, coloca uma levada. Isso sempre vem depois da composição. Nesse caso, é o contrário. Começa com a levada e depois a composição. É uma maneira de cabeça para baixo, mas que tem resultado. E eu sou do tipo que eu quero saber do resultado final, não quero saber como foi feito. Se é bonito, eu gosto. Então, para mim, vale.